Primeiro, eu queria que você tivesse uma avaliação, todo esse cenário, toda essa crise que o povo bi-anonomi vem passando, qual é a sua avaliação? Por que chegou nesse ponto? A minha avaliação do povo bi-anonomi, de Roraima, está rodando histórico do meu povo bi-anonomi. Foi o carimbo ilegal que trouxe essa doença, doença do carimbo, de destruição, poluição do rio e matar os peixes, matar a vida dos rios. E o carimbo que ele traz uma doença, doença de malária, de gripe, de zenteria, terminosa e outra doença que não está aqui, aqui em Roraima, nossa terra é no nome. Então, eu queria assim falar bem, é claro para vocês, o povo, o povo não indígena, estamos falando, a criança de anonomi está morrendo de fome. Mas ele não está morrendo de fome, ele está morrendo de doença de carimbo, de carimbo legal, que entrou 70 mil carimpeiros na terra de anonomi e a pai, a mãe morre, a criança fica abandonada. Então, ele não tem, ele não tem ajuda da mãe. Quando não tem mãe, não tem pai, a criança não tem o que quer fazer. Quem faz a comida é o pai, vai caçar, pescar e trabalhar. Então, o povo da cidade está falando que nós, o povo de anonomi, está morrendo de fome. Ninguém está morrendo de doença de obra do governo que colocaram o carimbo legal na terra de anonomi. A terra de anonomi é amarcado, amologado e registrado, mas não está respeitando. É por isso que nós estamos aqui falando, pedindo, pedindo apoio, pedindo apoio do governo. O governo tem direito para cuidar qualquer ser humano, qualquer povo indígena, peritoriano humano. E eles estão adoentados porque não tem medicamento. O medicamento não está mais entrando, não está mais chegando na SESAI. SESAI é o governo. SESAI é um governo federal que tem direito para trazer medicamento e levar lá nas comunidades. Por falta de medicamento, por falta de médico, enfermeiro, técnico que trabalha. Isso aí está faltando isso. É por isso que nós estamos pedindo socorro, porque o governo novo vai resolver consertar a saúde e a anonomi que foi estragado. O governo passado, quatro anos que aconteceu. Começou a acontecer, foi em 2020, quando o governo doce chegou. Então, ele não queria, não quer cuidar a saúde do povo de Anomami, Roraima e Amazonas. E deixaram a metade, a número dos caripeiros, deixaram a metade a doença, sem fazer tratamento. E o pessoal que trabalha na saúde de Anomami, eles não gostam de índio. Isso que eu posso dizer. Eu sou em Anomami, eu moro lá, junto com o meu povo. Eu olhar de perto, então, essa é a minha fala, que eu vejo perto de olho, que eu não estou contando histórico, mas eu estou contando a situação do povo de Anomami que está necessitando para o governo Lula tomar as providências urgentes retirados dos caripeiros na terra de Anomami. Então, essa é a minha fala, que eu sou um defensor do meu povo de Anomami. Não é só hoje, passa o tempo que a gente reclama, a gente pede, mas o governo passado não se mexeu. Ele não se preocupou. Ele deixou nós, nossos filhos doentes, doencer, morrer. E a mãe e a mãe também, não é só criança que está morrendo, não. Mas a todos, nossas mães, nossos pais, foi óbito. E a criança ficou sem nada. Então, eles não querem, não conseguem caçar, não conseguem procurar comida. E o carimbo fica perto da maloca ao redor da humanidade e o carimbo fica dando comida, receita de comida. O carimbo não vai curar, comer pouco. O carimbo mata qualquer pessoa. Porque o carimbo, ele traz muitos problemas, bebidas, armas de fogo e outras drogas que eles usam. Então, essa é a minha fala, que eu sou um porta-feira para o meu povo de Anomami. Não é só hoje. Tenho 48 anos que eu estou lutando para o interesse do meu povo de Anomami. Então, eu queria também dizer, a cesta básica, eu não, a cesta básica, o governo está dando. Mas isso aí não vai resolver. Não vai resolver. Cesta básica, só para compater fome. São duas, três semanas, depois acaba. Mas acho que vamos pensar bem como é que nós vamos cuidar, como é que nós vamos salvar o meu povo de Anomami. Então, o que é que pensar bem do outro? Comprar dessado, machado, para eles continuarem trabalhando, botar roçado e a planta. A roçado é mais forte. A roçado sustenta a nossa fome do povo da floresta, de Anomami. E há muitos anos não aconteceu isso. Há 50 anos não aconteceu isso. Muito ruim. E por isso que eu estou aqui. A minha pai, minha mãe me cuidou. Sem médico, sem enfermeiro, sem medicamento. Mas a nossa cultura e Anomami posiciona esse alimento de banana, de macaxeira, de caça, de peixe. Essa é a saúde e qualidade. Mas o carimbo que estragou a nossa saúde. Então, o governo, ele tem responsabilidade. O governo brasileiro, ele tem dever para cuidar. O meu, as crianças estão precisando. E essa é a minha fala para vocês tudo. Que vocês não conhecem. Realidade por Anomami, que mora lá nas montanhas, na cabeceira do rio. E a cabeceira do rio está destruída. A cabeceira do rio não está limpa. Então, na beira, a comunidade fica na beira do rio, contaminado. Fica tomando água, tomando banho. As crianças, outras crianças, caindo os cabelos. Corceira, essa é a culpa do governo. É culpa do político. Político, ele tem apoio do carimbo legal. E é também empresário que compra ouro. Ele está, ajudo com ele. Então, isso aqui eu posso dizer para vocês. Que eu sou pensador. Eu sou pensador do meu povo. Para sonhar e descobrir que é culpa. Quem está fazendo isso? Quem está financiando dinheiro? Dinheiro só para matar meu povo? Só para matar meu ambiente? Isso aí não é bom, não. Davi, qual a análise que você faz do que está acontecendo agora com o que aconteceu na década de 80? Bom, eu vou repetir. Vou repetir que aconteceu na década de 91, 92. Foi o presidente, o presidente de Collor de Mello. Mas ele foi mandado. Não é ele que vontade de resolver. Mas foi muita luta também. Luta e não conseguimos, eu consegui apoio do... 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 Do ONU. Do ONU, que deu... É... Bateu uma tela para ele, para resolver esse problema de retirar dos caribeiros e... A Moloca, Santa Terra e Anumani. Mas e com relação ao massacre da BR-174, está acontecendo atualmente algo semelhante? Sim, foi a... A massacre de Hashimu. Aconteceu. A massacre de Hashimu aconteceu. Mataram 16 mil família. Esse ano passado, tinha a MEI, ano... É... Ano... Vinte... É... Ano vinte... Dois. Dois mil um. Foi ataque. Foi ataque com a humanidade, se chama Parimiu. Que... Que atacou. Foi a... Os... Os pessoal Que saiu de preso na cadeia. Aí eles foram pra... Eles pegaram o barco e eles subiram. Então eles tacaram lá. Mas... É... Não morreu ninguém. Mas... Deixaram morrer dois Nossas crianças. Então isso aconteceu. Isso aí... É... É... Pra mim, repetiu. Então... Pra mim foi muito... Muito ruim. Falta de respeito. Falta... Ah... Respeito... Do povo originário. Mas se eles querem... Acabar com gente. Esse... Essa... Gravidante que você fala. Que mata... Qualquer pessoa. Mata na cidade. É... Mata... Uma pessoa da cidade. Então... Esse pessoal que entrou... Nas comunidades... De... De Parimiu. Aconteceu isso. Nas comunidades também... Tem a presença de narcotraficantes. E o que que eles estão... Fazendo lá? Qual o impacto disso? Então... Eles estão fazendo... Porque eles não gostam. Gravidante... Ele não gosta. Porra indígena. Porra da floresta não gosta. É por isso que eles fazem isso. Eu não sou parente dele. Porque... Nós somos diferentes. Porque eles não... Não quer... Olhar pra gente. Só... O meu povo... Fica... Assim... Atrás da comida. Se eles... Enjua... Não quer mais olhar... O meu povo... Não é por... O meu parente... Minha família... Eles matam. Se a... O Yanomami... Fazer alguma coisa... Erro... Roubar... Alguma... O objetivo dele... Eles matam. Porque... Eles não gostam... De nós... Indígena. Que mora na floresta. É por isso que... Que mataram... E mataram... O meu primo... Lá na comunidade... Chitei. Foi mês passado. E a autoridade... Não mexeu nada. Não... Levantou... Pra... Pra... Ajudar... A ele. E eles estão abusando... As mulheres também? Você estava contando. Bom... Eu contei. Eles estão usando... Os caribeiros que saem... Sem mulher... Chega na nossa comunidade... Fica perto da comunidade... Ele vai negociando... Dando comida... Dá comida pras índias... Aí depois vai... Vai... Corridar... É... Tentar na rede... Eles estão... Usando... Nossas índias... Esse... Caribe que usa... Nossas índias... Eles estão doentes... Você sabe muito bem... A doença... Ele... A caribeiro... Carrega no corpo dele... Como... Conorreia... A AIDS... E outra doença... Que... Que... Um... Que pessoa morre... Na cidade... Então... Isso aqui aconteceu... Está acontecendo... Aconteceu... Aconteceu... Até hoje... A solução para você... É... Davi... É... Tirar... Todos os garimpeiros... Isso que está ocorrendo agora... Ida de médicos... E outros profissionais da saúde... Ida também de alimentos... Não vai solucionar o problema? Não... Não... A... A... A minha... A vontade... A minha... A vontade... Que eu coberno... Lula... Hoje... É Lula... Então... É... O que vai acontecer... Acontecer... De verdade... Certo... Tirando o garimpeiro... Limpar toda a área... Também... Eu estou pensando... O governo... Cria... Porto de vigilância... Onde eles entram... No rio... No avião... E... Na estrada... Então... Que a... A FUNAI... Rotação Nacional... Do povo indígena... Que foi criado... Eu queria que... A Lula... É... Construir as porto... Vigilância... Pra... Não deixar mais... Entrar carimpeiro... E depois... Acaba de tirar... É... Saúde... Saúde... É prioridade... Para tudo... Não é sobre o índio... Não é só para... O meu povo... É... Saúde... É para tudo... Então... É um... A saúde... Nós queremos que... Ele... Consegue... Consertar... Consegue... É... Limpar... Como foi estragado... Então... É isso que eu quero... E colocar... E colocar... E... Chamar... Cuidar... Os médicos... Para cuidar... Os seus crianças... Estão doentes... As crianças... Estão... Estão... Tendo um trigo... De doença... De fome... Sem pai... Sem mãe... Então... Essa aqui... Essa aqui... A minha ideia... Estou falando... Para ele... Fazer estudo... Para a gente... Deixar... Nós... Ficar feliz... Não é? Deixa eu olhar aqui... Se continua gravando aqui... Davi... Continua... É... Davi... Agora... Só para a gente encerrar... Quem matou... Os Yanomamis... Esse genocídio... Que está ocorrendo... É culpa de quem? Sim... Então... É... 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 Espalhando... Muito... Na cidade... Nas comunidades... E... A município... No Brasil... E... É... O presidente Jair Bolsonaro, quatro anos que ele ficou, quatro anos que ele ficou junto com os carimpeiros, levou a doença, até levou, deixaram entrar a doença coronavírus, malária, gripe, disenteria, feminosa e outra doença, fome, porque o carimpo, ele não vai cuidar o povo indígena que está lá. O carimpo, ele deixa acontecer de fome, porque o carimpo, ele também culpa. Quem culpa, quem é responsabilidade, hoje, amanhã, o presidente Jair Bolsonaro, que ele, administrando o nosso Brasil, foi ele que matou. Ele matou, ele foi embora. Se ele não tiver matado, ele estava aqui junto com nós. Se ele não tiver matado nossas crianças, outros povos do Brasil inteiro, se ele não tiver matado, ele estava junto, conversando comigo, olha, desculpe, eu vou cuidar do seu parente, eu vou trazer médico, eu vou trazer enfermeiro, eu vou trazer medicamento. Ele poderia falar isso. Como ele se matou, vocês sabem muito bem, ir lá em Brasília, três poderes, e o que que eles fizeram? Ele está lá nos Estados Unidos, de lá ele mandou os pessoal, os personagens atacaram, quebraram, três poderes. Esse aí é o erro, é por isso que eu estou falando, eu não estou falando mentira. E por que que só agora toda essa situação, esse desastre, esse genocídio está vindo à tona, Davi? Vocês foram calados durante esses quatro anos de governo Bolsonaro? Não. Nós, associação Futucara, ninguém ficou calado. Nós fizemos documento, documento, nós elaboramos documento e mandamos para Brasília, para FUNAI, Ministério Público, autoridade, aqui em Boa Vista, e nós mandamos muitos documentos para ele, pedindo para o governo tomar providência urgente, mas ele não escutou, ele ficou calado, para deixar acontecer, até hoje eu sei. Quem errou? Foi ele. Quem não cuidou? Foi ele que não cuidou. Nós pedimos, ninguém foi que eu calado, mas nós também, os caripeiros, perseguindo de nós, de mim, com as minhas colegas, nós estamos perseguidos, só eles que fizeram isso, porque nós estamos reclamando certo. Não podemos ficar calados. Depois da vinda do presidente Lula, Davi, o número de ameaças a você por parte de garimpeiros aumentou? Bom, depois da... não foi tempo da Jair Bolsonaro, o número dos garimpeiros aumentou. eu não vou dizer que é 20 mil, para mim, é 70 mil carimpeiros, na terra de Anomano, quem compra ouro, na loja, eu calculo tudo, 100 mil carimpeiros, está na cidade, e na terra de Anomano. Amentou muito, aumentou de avião, de helicóptero, motor, gasolina, mercadoria, todo mundo meteu mão na nossa riqueza da terra de Anomano. Entendi. E as ameaças? Você está sendo ameaçado? Sim, eu estou sempre ameaçado. Eu, meu filho, meus colegas de Kuan e outros parentes, outros parentes, Muturuku e a Kayapó, nós somos três, três, três diferentes, que é a terra grande, onde eles querem colocar a obra do governo. Então, eles estão, os garimpeiros, ficam com raiva, nós estamos denunciando eles, então, eles vêm perseguindo ameaça. o que você quer dizer para encerrar para a sociedade, para todo mundo? Então, eu quero dizer para você entender melhor. Vocês, porro de Anomano, vocês, porro da cidade, estão falando índio está morrendo de fome. Índio nunca morrer de fome. Eu sou Anomano, eu sou criado da minha comunidade, e eu nunca morri de fome. Eu não gosto dessas palavras. Nós, Yanomami, foi cercado. É por isso que essa, essa poato, fofoca que está rodando, está rodando do Brasil e fora. Então, quem está matando é carimbo ilegal. Carimbo ilegal que está matando água suja e a peixe contaminado. Quando a nossa, toma água suja, ele fica doente e dor de cabeça e caindo os cabelos e coceiras e cheio de verminoso. Então, essa que eu queria dizer para vocês, eu, 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 não acredito a cesta básica, cesta básica tornar o indígena, está dando para ele, exceção para combater fome. Eu acho melhor o médico que fica trabalhando, cuidando nas comunidades. Assim que eu quero. Nós só temos que ficar falando, vamos salvar Yanomami, mas o que quer o presidente do Lula? Ele quer as tomadas providências, juntar um grupo bom, grupo que sabe tratar a doença. Então, eu quero que lá para, para ir lá, cuida lá, leva remédio, leva médico, dentista e a comida para tentar salvar as nossas crianças que estão precisando de recuperar. Isso aqui eu posso dizer. Lula Lula é